Aô galerinha, tudo bom com vocês? Com nós tá bom hein, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Tava com saudade de mim? Eu tava com saudade de vocês Gente, esses dois dias né, esses dois vídeos aí que vocês viram, que o Deva fez, mas o pai dele lá na roça Eu não participei né, que eu tava resolvendo algumas coisinhas ali na rua Mas eu já tô aqui de volta pra gravar conteúdo pra vocês O helicóptero, ó o helicóptero, será que vai dar pra ver? Ó O helicóptero, tá me procurando, eu tô aqui Pronto Então, igual eu tava dizendo, eu tava ali lá em casa resolvendo algumas coisas Mas já tô aqui de volta, que eu vi aí vocês comentando né Que tava com saudade Eu também tava com saudade de vocês, viu? Gente, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar umas traíras com o nosso amigo Tiago, a Poliana e os meninos aqui Umas crianças que eu vou mostrar agora pra vocês Pra nós fazer um frito mais tarde e também vai ter pamonha mais tarde hein Tava ali já ajudando eles enquanto tava organizando as coisas aqui da pesca né E aí bora ali né, tentar pegar uns peixinhos pra nós fazer frito E esquecer de farinha de trigo ó E sempre esqueça alguma coisa gente Já me falaram pra mim fazer um kit de temperos com sal, óleo, tudo que eu preciso Mas eu ainda não arrumei, mas eu vou arrumar, tá? E aí bora lá pescar Porque hoje eu acho, não é possível que eu não vou pegar uma traíra, não é possível E aí tem choque aqui, tem? Tem Um dor de baixo Aê Tem que tomar cuidado porque aqui tem choque gente E aí dói né Então bora, bora pescar Vai sair uns peixinhos Olha lá a galerinha lá, ó Já tá no jeito Pra pegar os peixes Só faltou a poliana A poliana foi ali, coloca a rabutinha na galinha e ela chega aqui Aí Então vamos É isso, mostra aqui, Anny Mostra aí Aqui ó Pertinho Não é meu não, é do Guilherme Traz Vai dizer que foi tu que pegou, é Pronto, Guilherme, vamos embora Olha, mostra o peixe do Guilherme Peixe minúsculo que o Guilherme pegou, cara Vai virar isca Vai virar isca Salvou um, Guilherme Olha, o Tiagão já pegou mais um Bom, mais um aqui, hein Vamos garantir nas iscas pra amastar Daqui a pouco sai as traironas É Olha lá Mais uma, tirou o dedo, hein amor Pega nem um, hein Mariana Cadê o Guilherme? Peguei uma traíra A saga da doida Vixe Maria Deixa eu mostrar aqui Espera aí, que ela está enrolando tudo aqui Vixe, se ela morder Peguei uma traíra Peguei uma traíra Peguei uma traíra Peguei o alicate lá Tira Sai Aí ó Minha traíra Já vai pro frito Vou garantir o frito, hein Será que é eu que vou pegar a traíra aqui? É, mas será? Oi, eu também Deixa eu colocar aqui Essa aí, que o Tiagão colocou Deve pegar um pedaço Dá pra colocar ela aqui, né Dentro Dá Olha aí, irmão Viu o peixe que ela pegou? A Maria Chega aqui perto Olha aí Vai pro frito Ou você vai soltar a Maria Vai pro frito Então vai Mostra bem aqui, ó Seu peixinho Vem cá Mostra aqui, ó Olha o peixinho Aê Já vai garantir o frito, hein Tá aí doido E dá conta? Não tem que tirar pra prender Toda vida é que a bota não tem pra tirar Sustra O maior peixe que ele pegou foi ele Cadê? Ó aqui Olha o peixe dela Solta ela de novo É uma lesinha Mostra lá pro Liana O maior peixe da peixaria foi o quê? Tem que chegar bem perto Se não dá nem pra ver Dá nem pra ver isso aí É menor que um dedinho Vamos achar a mãe aqui Agora deu pra ver Mãe, é o peixe da pescaria Cadê a mãe? É uma piada O Mateu não tá nem vendo É uma piadinha A gente ligou lá E aí Olha aí O Thiagão pegou uma também Peguei uma Se não for pro frito Vai pra isca Vamos pegar a mãe dela Aí vai pro frito É, eu tô mesmo Mas é só pra fumar Porque na minha ali nem belisca Na minha nem belisca O Devo não tá pescando Com a varinha de bambu Tá nessa de cá E a dele não tá nem beliscando Molinete aqui Pega a vara de bambu lá Não Se for pra pegar Vai ser no molinete Ó o peixinho do outro Ele tá caçando peixe Pegou outra Pegou as quatro Mais uma, mais uma Tá abrindo as portas Tá quase enchendo Tá enchendo a parcinha Mais um Então olha aí Pescador Toma aí Pescador Sai mais uma Sai mais uma Mais uma Três Três traíra Três traíra Eu acho que Faltou o Duduzinho Aqui pra limpar Faltou Vamos jogando pra cá Vamos enchendo a bacia Bora, bora Vai lá pro Tiago Tirar de lá pra cá Vai, Ana Vai, Ana Vai, Ana Puxa Puxa pra cá Puxa 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 Tadinha Ela tá Peraí Deixa eu ajudar ela Tá enganchando Aê Pegou Nossa, o dela é grande O Corró Mostra aqui Bem de pertinho Aqui Vem aqui Olha o tamanho do Corró Baixa assim Olha Olha o tamanho do Corró Parabéns Aí sim Aí sim Puxa Calma 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 Que bonito Que jacaré Que jacaré É atraído Galera Não, tá escondido De pé no ar Não, tá escondido De pé no ar Foi de bacia Esse aí gravou Gravou? Gravou mais ou menos Não é gravou Que cagada Não Ah não, véi Bem na hora que eu tava mudando A câmera de posição Não, se eu molhei tu Molhei eu Não, já vai Esse aí é uma bicuda Esse aqui é bonito Tá atrás Olha, olha Olha Puxa Ai Filmou Filmou, agora filmou A vara da sua mãe Cuidado Bateu bem na cabeça dela Não, ela fechou assim Se colheu todinho Pelo menos ela tá com a cabeça Com sorte Ih, chegava Eu falei Com a mãe Jocaria Ela perdia um E o outro Pegando Até o peixe Não é meu Vai morder o dedo Vai morder meu dedo E bota o Thiago Cadê aquele alicate Estava aqui Aí Eu topei aí Mãezinho Aí, ó Os meninos já tá aí Tratando O peixinho Pra gente fritar É a parte mais difícil É a parte mais difícil Ei, a luz é forte Né, Thiago É lá Quem tem um oi pequeno Como é que faz Parece japonês Você, oi Quem tem um oi pequeno Vai ter que fechar Uma rouboquinha A Thayana tratando O corrozinho O Deva na traíra Né, meu bem E a traíra que é mais fácil É mais fácil O corró tem essa Espinha, né Deu É, agora aqui A ligeira Dois palheiros Brincando aqui Não vai tratar tudo É verdade Enquanto isso Tamo aqui, ó Fazendo o que? O que você tá fazendo Dona Poliana? Pamonha Pamonha? Essa época É a maior época do ano Quando começam os mil Ó Isso aqui, gente Essa daqui vai ser de que? Vai ser Não, separado Fazer de doce De sal Ah, tá Dona Elisandra ali também Oi, estamos aqui Voltando de novo Isso Fazer uma pamonha Pra nós, né A festa continua Isso A neném que pegou O maior corró Nena E ela ficou com vergonha Já tá aqui A água tá ali, ó Fervendo Com o seu Félix Né, seu Félix? Tá só esperando a pamonha Pamonha Colocar aqui dentro Oi Aí vai ter peixe frito Pamonha Mas sem pamonha aqui dentro Pra nós comer Então, meu Deus É hoje que eu engordo Os três quilos, meu pai E a dieta, mãe? Não, a dieta foi pro brejo Aí, galerinha Como vocês estão vendo aí Hoje a pamonha vai ser só de doce Não é, Poliana? Só de doce A mãe vai fazer temperada A mãe vai fazer com linguiça Com gilom Pimentinha Pimentinha Bastante pimenta, hein? Só dez Só dez Só dez Igual o moio da Poliana Que fez só de dez pimentas Só de dez pimentas Levin, levin Nem tá mordido Não, não tá Nada Noutro dia Nem passei mal Não Nem passei mal Aí, ó Vocês sabem como é que funciona A questão da pamonha? O processo da pamonha Olha, gente O jeito que faz o copinho, ó Assim Ó Mostra desde o início Como é que faz o copinho Deixa ela amarrar isso daqui, ó Isso Mostra como é que faz o copinho Essa daí já vai ali pro fogo Já vou levar Pro fogo Olha lá Olha lá A parte mais difícil, assim, ó Vocês tem que pegar jeito Senão derrama tudo Senão derrama tudo, é verdade Olha lá, ó Como é que é, amor Ela vai mostrar como é que faz o copinho, ó Só pra uma paia maior, assim, um pouquinho Pra dar pra usar a pamonha mais grande Aham Só tá pequenininha demais, né Não dá nem graça, né Ó Você viu que dobrou Agora dobra mais um pouquinho Assim Aqui, galera Na massa dela já tem o queijo, tá Eles colocaram o queijo aqui Ralado, né Cortadinho os pedacinhos Com essa de doce A gente cortou os cubinhos Colocou tudo aqui dentro Aí Quando a gente vai fazer os cubinhos A gente corta a cheira Agora a gente colocou É Ela já tá levando, nossa mãe Isso Aí você viu Já tá levando Tá aí, já vou levar Aí, ó Agora amarra Aí bota aqui na cuia E a gente vai levar ali no fogo A água A água tá quinta Tá fervendo Vem cá, vocês vêm Só esperar Aqui leva quantos minutos, mais ou menos, pra cozinhar? Uma hora, né Uma hora, né Mas tá quente Tá quente? Cuidado Aí, ó A água tá fervendo, amor Coloca aqui, ó Em mais ou menos uma hora Amanhã Explica direito o processo Amanhã Amanhã não vai fazer? Vou fazer as de sal com giló Próximo vídeo Com pimenta Faz umas pamonhas temperadas e tal, né Amanhã A gente vai mostrar o processo pra vocês direitinho De como fazer uma pamonha, tá Sabe por que que a gente vai fazer? Porque, gente Incrível Tem muitas pessoas que não conhecem Geralmente alguns processos que acontecem na roça Igual O açaí A gente já apresentou aqui pra vocês Tem gente que não conhece De outros estados De outros países, entendeu? De outras regiões A castanha Do Pará Tem também o cacau Tem muita gente que não conhece Então, é sempre bom a gente Mesmo, né Que seja uma coisa simples Mas é sempre bom a gente mostrar pra vocês Porque pode ser que Muita gente não conhece E não sabe Entendeu? Então Amanhã No próximo vídeo Vocês vão ver o processo da pamonha A gente vai fazer de giló Completo Completo, viu? Bora Enquanto a pamonha não fica pronta A gente faz o que? Diversão Truco Não é truco, amor É dominó É um dominózinho aí, ó gente Quem conhece Essa brincadeira é mó legal Ela tá comprando? Tá sem peça Rapaz, infelizmente, viu? Opa, foi Foi Olha o Datinho Olha o Deva com o carrão Eita Só tocou um aqui Será que é agora que você vai bater? Rapaz, será? É? É? Eu não é Ah, malandro Você sabe qual é que ele tem? Já era, amor Eu sei Só lamento pra vocês A ponta é dele, né? Provavelmente Infelizmente Infelizmente Não, mas tem mais lá a dela Três, quatro Um monte Vamos ver se ele vai jogar pras duas Não, ele devolveu a bater Não, só em uma Só na dele Só que ele vai jogar pra ti Quer ver? Aqui, ó Só que não Só não tá bom Parabéns, nenê Obrigado E eu tô aqui, galera Vou aqui Já coloquei a gordura aqui Pra esquentar Já temperei o peixe Vou fritar E agora eu mostro pra vocês Tá bom? Mas tá... E a pamonha ali, ó Tá no jeito Deixa eu ver aqui se dá pra... Oi, Patinho Oi, neném Tudo bem? E a pamonha tá ali, ó, gente Não vai dar pra me abrir, né? Porque tá tampado aqui, ó Com as pai, ó Mas tá cozinhando Agora fica pronto Aí, galerinha, ó O pitinho tá quase saindo E sabe o que eu tô fazendo? Tô fazendo live no TikTok Aí, ó Olha a galerinha aí Participando junto com vocês Vocês já vão ver A live vai ter acabado, hein? Mas olha aqui A galerinha acompanhando Mandando presentinhos Muito obrigada, viu? Mais de 3.800 curtidas Aí na nossa live As pessoas aqui ao vivo Com a gente E olha aqui Pamonha saindo Eita, nois Eita, nois Partura na roça é assim, hein? Cê tá doido, meu povo Ó, ó As pessoinhas aí, ó E nós estamos aqui, ó Com o peixe fritando, hein, gente? Agora em açaí Sério? Uh, subiu um vaporzão aqui agora Tá gravando? Tá, claro Já vou mostrar vocês Experimentando a pamonha de hoje Depois é o peixe Depois é o peixe Tá quente, né? Tá quente, né? Tá saindo fumar Oi, galera É, aqui, ó Bota aqui, ó Tá, tá Hoje é amanhã Hoje é amanhã É, e mais a semana toda Nós vamos fazer a festa Dá pra morrer Meu Deus do céu Meu amigo Meu amigo Aqui Nós só Vamos arrochar E aí, ficou bom? E aí? Muito bom São ouro? São ouro E lembrando que amanhã É o dia da receita, né? Isso, é verdade Depois são uns polizinhos Amanhã é fazer a receita Passo a passo De temperada De doce De sal Aham Ficou boa essa de doce? Boa Só o queijo, hein? Mostra aqui Peraí Peraí Aí Dá pra ver, gente? Não sei se vai dar pra vocês verem O queijo? Tô tentando aqui O melhor ângulo Aí, ó Só o filé, né? Provado? Isso tá jogando o menor E aí? Você tá ganhando ou tá apanhando? Por enquanto eu tô no meio, né? Nem ganhando, nem perdendo Vamos ver quem tá perdendo aqui E aí? Quem tá perdendo? Quem tá ganhando? Quem tá perdendo? Eu tô ganhando Tá ganhando? Uma surra Você tá ganhando uma surra, Napoleana? Ah, meu Deus E eu ainda tô aqui, ó Fritando peixe Olha o peixe Só o filé Aí, ó Bastionando aí de pamonha Nós não sabemos quantas que deu, não, gente Quem quiser comprar Eu vendo 6 reais na pamonha, galera É só vim buscar, hein? Não, mas isso tá muito barato Porque nos outros lugares tá doce Não, mas aqui é 6 Pra vim buscar Ah, é Entendeu? Ah, é porque tem o combustível, né? É, mas tem um porém, né? Será que vai sobrar até amanhã? Não Ah, não? Porque já vai dar meia noite Até agora a Poliana tá comendo pamonha Eu perdi as contas na vigésima É mentira, gente Vigésima não foi tanto, né? Essa é a quarta dela Quinta Eu perdi a contagem mesmo Errou por uma Essa é a minha primeira, hein? A sua é qual? Primeira? E aquela que você comeu mais A minha segunda? Eu tomei um bilisquinho Mas comeu Já conta um, já Já conta Nossa Eu marro devo aqui, ó Eu marro devo Foi o que comeu menos Só uma até agora É, só uma ou duas? Nós tava falando da pamonha Esse peixe Volta a bola Peixe deixa roupa Esse primeiro peixe Comer a pamonha Não vem, não Eu tô na primeira É a primeira E eu na primeira Na quinta Depois da quarta A primeira Valerinha, explicando então A menina A Kess e a Poliana Tá na primeira De trás pra frente Beleza? Vai comer tudo não Ai, Deus Ei, finalizei meu vídeo Gente, ó Vai lá, curte lá Muito bom Pamonha tá maravilhosa Ter a Kess com a gente É um prazer Deus abençoe Eu armei também E que Deus possa abençoar Grandemente a vida de vocês Aonde vocês passaram Amém Deixa o like Se inscreva no canal Vai lá e compartilha Com os amigos, viu? Que aqui é casal raiz Beleza? Tchau, obrigado Tchau, obrigado Valeu, galera Bora comer pamonha? Bora comer pamonha Que ainda dá tempo É o ar e agora Solta a câmera e vamos comer Se não as duas vai levar tudo Para ainda, amor Bora, vai, bora Tchau Vai deixar cair, quer ver? Vai aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau